Vocês, tá? E o nome do servidor? Caso vocês quiserem, tá? Comenta aí, vocês querem? Querem que eu faça um servidor privado pra gente jogar junto? Eles joguei aqui, e... O quê? O quê? Mano! Véio! Mano, você tá de brincadeira comigo? Eu achei uma tela anti-pirataria! Não me diga que eu achei uma tela anti-pirataria!